Transmitir por aqui, amanhã tem Botafogo e Fortaleza, Fortaleza e Botafogo, que jogo meu amigo, em que jogo teremos amanhã aqui na Rádio Bandeirantes, narração do Pedro Martelli para o duelo entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, né? O Fortaleza que está na ponta com 48 pontos e ainda tem um jogo a menos em comparação ao próprio Botafogo, que é o segundo colocado com 47 pontos, duelo que acontece às 9 horas da noite no Newton Santos. Jogo gigante, uma partida em que teremos aí duas equipes muito fortes, duas equipes que estão com um trabalho muito bom. O Arthur Jorge que chegou já com a temporada em andamento na equipe do Botafogo, mas rapidamente encontrou esse time do Botafogo, muito forte fisicamente e, do outro lado, o Voivoda, um técnico já há muito tempo no futebol brasileiro, há muito tempo comandando Fortaleza. Tem ali o clube, o mapa do clube na palma da mão e um treinador que sabe equilibrar, né? Que mostra que está sabendo equilibrar o que é esse calendário do futebol brasileiro, porque vai trocando as peças, mas não muda o seu jeito de jogar, não diminui o ritmo do time e o Fortaleza, pelo menos nesse momento, é a equipe que mostra que tem a maior capacidade de lidar com esse calendário insano com relação ao número de lesões, né? O Fortaleza, evidentemente, já perdeu jogadores por lesão nesta temporada, já teve desfocos importantes, mas vai mostrando que é o time que melhor está administrando o calendário, né? Tem a Sul-Americana, tem o brasileiro, assim como o Botafogo caiu na Copa do Brasil, então, times que chegam ainda descansados para este duelo de sábado à noite, hein? Ah, um jogaço, Soler. É meio óbvio, né? Isso, as duas melhores equipes do Campeonato Brasileiro na tabela de classificação, mas eu acho que também no futebol apresentado, né? A gente tem aí o Flamengo com um grande elenco, mas que oscilou, o Palmeiras, eu acho que agora o Palmeiras vai com uma força, assim, acima para essa reta final, vai? Essa parte final do Campeonato Brasileiro, melhor dizendo, mas até o momento são os dois times e duas equipes que eu, particularmente, gosto de parar para assistir. Esse Botafogo de 2024, claro, a construção dele, mas essa fase do Botafogo de 2024, um time muito forte, um time muito físico, o Botafogo tem jogadores hoje que acho que dificilmente estariam no Brasil não fosse essa realidade do John Textor, porque assim, a gente pode falar, a gente pode aqui criticar o John Textor e de fato ele é muito criticado, eu acho que ele vai muito mal com relação a essa bagunça, essa bagunça, essa fumaça que ele tenta fazer, muito por conta do que o time dele... Desapareceu, né? Só foi começar a investigar que nunca mais ele falou nada. Exatamente. Curioso, né? Sumiu, né? E uma questão também, e o Botafogo também começou, o Botafogo engrenou, né? Então assim, acho que ele meio que falou, deixa quieto, acho, né? Imagino. Enfim, fez lá o circo dele... Então tomara que alguém tenha chegado e falou, irmão, enche o saco não, vai ver. Faz o que você veio aqui pra fazer mesmo, bota dinheiro e não perturba ninguém. Exatamente. É isso, só assina o cheque, não fala mais nada. Exatamente. E quando você fala, não sai nada de bom, então assina o cheque e não enche o saco. Isso, e ele consegue fazer muitas vezes esse intercâmbio dos jogadores. Inclusive, por exemplo, o Adrielson pode estar voltando pro Botafogo, jogador que saiu pra... E aí também, né? O Chaves vendendo a limonada na vila, né? É. Ele vende e ele compra, né? É, ele consegue brincar, literalmente ali, ele brinca entre os clubes que ele é sócio-proprietário, né? Ele faz ali uma... Ele aprendeu como é que faz a brincada, que nem hoje o Chelsea, né? Quer dizer, o Estrasburgo fez o anúncio. Contratamos o David Washington, a contratação mais cara da história do clube francês. O Estrasburgo pertence ao Chelsea. Pertence ao Chelsea, exatamente. Então, é isso, né? Então, coisas do... Ninguém vai pagar ninguém ali. Exato. Coisas do futebol atual. Os times, eles ficam ali trocando peças entre eles. Enfim. Porque aí o Chelsea, né? Falar, ó, tenho 21 pra gastar, hein? Então, eu vou comprar o Osímen do Nápoles por 180. Já que eu tenho 21, eu vou dar 180. Exatamente. Exatamente. Então, por conta disso, o Botafogo é um time hoje muito forte. E o Fortaleza, cara, nossa, assim, é de fato um clube exemplo hoje no futebol brasileiro. Por tudo, né? Não tem essa grana do Botafogo, não tem a mídia que os clubes aqui têm de São Paulo, não tem a mídia que o Flamengo tem. Tem um modelo de SAF que é o que eu mais gosto. Sim. É um modelo mais alemão, né? O clube pertence ao clube e os seus associados, mas você tem o investimento de empresas que querem fortalecer sua marca e participarem desse processo. Cara, é assim, de fato, um clube de ponta hoje no Brasil, no maior sentido de ser exemplo, né? Porque você tem o Flamengo que é uma potência e hoje consegue colher frutos dessa potência. Você tem um Corinthians que não consegue colher frutos porque as pessoas não permitem, né? Enfim, e o Fortaleza vai na contramão do futebol brasileiro, um clube da região do Nordeste que a cada rodada que passa vai quebrando ainda mais recordes, né? Podemos dizer assim, com relação até ao que um clube nordestino já fez no futebol brasileiro. Liderar um campeonato brasileiro no segundo turno. Chegar a uma final de Copa Sul-Americana, como aconteceu no ano passado, e o Fortaleza segue na briga. Então, assim, são muitas coisas, né? Que o Fortaleza vai quebrando e vai colocando o seu nome. E vai brigar até o final pelo título do campeonato brasileiro, que eu acho que vai ficar em aberto até as últimas rodadas. E coloco justamente esses dois que duelam amanhã como um dos favoritos, né? Dois dos favoritos, melhor dizendo. E coloco, obviamente, o Palmeiras e o Flamengo nessa briga. Acho que dificilmente o campeonato vai acabar sobrando para uma quinta força dentro da competição. Então, é um jogaço, é um jogaço. Eu gosto muito do que o Voivoda faz com o elenco do Fortaleza atualmente. Ele não tem um time titular, ele reveza as peças, ele consegue mudar os jogos. Muitas vezes, no segundo tempo, por conta do que ele mexe contra o Corinthians, foi assim. Foi um jogo dificílimo para o Fortaleza. E no segundo tempo, ele coloca o Moisés, que muda completamente o desenho da partida, que é um cara do drible, é um cara que vai para cima, é um cara que faz fumaça. Ele tem o Iago Pikachu, que já há alguns anos vem sendo um atleta importantíssimo, e que nem assim tem vaga cativa no time do Fortaleza. Aliás, ninguém tem, talvez só o João Ricardo tenha uma vaga cativa nesse time do Fortaleza, o goleiro. Então, assim, ele dá uma aula de como sobreviver ao futebol brasileiro e ao calendário brasileiro, mesmo você não sendo um clube como o Flamengo, que tem plenas condições de rechear o elenco do Tite. Então, assim, é o trabalho que eu mais gosto de acompanhar no Brasil. Fica a minha torcida, de fato, para que o Fortaleza seja o campeão brasileiro esse ano. Acho difícil mesmo assim que isso aconteça. Um palpite para amanhã, eu acho que o jogo de amanhã tem boas chances de terminar empatado pelo equilíbrio das equipes. Naquele empate monstruoso, um 2x2 absurdo. É, assim, um jogo legal de se assistir, né? E eu tenho a impressão que o Campeonato Brasileiro vai ficar ainda mais embolado no topo depois dessa rodada, porque eu acho que se tivermos um empate amanhã, o Palmeiras tem plenas condições de vencer o pior Atlético Paranaense dos últimos anos e o Flamengo tem plenas condições de vencer o Corinthians, que a gente já falou aqui. E aí ficariam ali, acho que o Fortaleza com 49, o Botafogo com 48. E o Palmeiras pode chegar a 47. Palmeiras e Flamengo chegando a 47, né? Acho que é isso. Isso, é, o Flamengo também pode chegar a 47 com um jogo a menos. Com um jogo a menos. Então o Flamengo poderia chegar a 50 nesse cenário que você está falando e o Fortaleza poderia chegar a 52 com esse jogo a menos caso vença a partida, né? E aí olhando a prévia do que podemos ter de um Fortaleza amanhã, em comparação ao último jogo do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, a tendência é que o Fortaleza tenha quatro mudanças na equipe, né? Mais ou menos uma média que o Voivoda apresenta de mudanças, né? E aí são quatro mudanças, só que três alterações com relação a jogadores que saem, né? Porque o Brits, que jogou como uma espécie de lateral direito contra o Corinthians, amanhã ele deve jogar como zagueiro, né? Ele treinou como zagueiro. Então o João Ricardo fica, o Tinga entra na vaga do Brits na lateral. O Brits entra na vaga do Kusevich na zaga. O Cardona continua, o Felipe Jonathan sai, entra o Bruno Pacheco, que hoje renovou o contrato dele até 2026. Fica o Lucas Sacha, fica o Hércules, fica o Pochettino. No ataque também fica a Pikachu, fica o Breno Lopes, pelo menos nessa prévia, e fica a Luchero. Mas pode ser que o Breno Lopes também saia para o Moisés começar o jogo. Então é isso, né? Um Fortaleza que vai se modificando, que vai tendo mudanças ali para jogar também de acordo com as características do adversário. Então amanhã provavelmente teremos um Fortaleza com uma escalação mais forte fisicamente para duelar contra esse time do Botafogo. Estou com você, estou achando que amanhã teremos um empate e um jogo muito forte, um jogo muito pegado, com um empate de altíssimo nível entre essas duas equipes que estão muito bem na temporada, muito bem na temporada. Apesar de terem caído cedo na Copa do Brasil, principalmente Fortaleza, né? Que nem disputou a última fase da competição. E assim, é um time bem melhor que o Vasco e acabou caindo para o Vasco, né? Exato, né? Num confronto duríssimo também. Então são duas equipes que têm condições de disputarem vagas... Disputarem vagas não, disputarem o título do Campeonato Brasileiro e também disputarem só as competições continentais. O Botafogo é uma equipe que hoje tem condições de continuar avançando na Libertadores e o Fortaleza é um dos favoritos para a Sul-Americana. Então são duas equipes que até o final do ano, eu acredito que pelo menos uma taça um deles belisca. Bem, tomara.